Música Antônio Brito, deputado federal, marcando presença na tarde deste sábado aqui em Jaguaripe com a entrega da unidade básica de saúde da Ilha da Ajuda e também uma ambulância zero quilombo Olha, eu fico muito feliz de mais uma entrega do nosso prefeito Naldo, do vice-pepezinho nessa sucessão de prefeituras boas que veio do nosso Arandas e também NAY todos que contribuíram com, portanto, a nossa Jaguaripe com essa soma de vereadores faz com que essa gestão seja uma gestão que tenha continuidade de sucesso que a gente possa aportar recursos como esse recurso de emenda parlamentar de nossa autoria junto ao orçamento federal e que possa ser executado o melhor para um deputado federal é vir a uma inauguração, verificar em loco o que o seu mandato está prestando serviço a essa comunidade e assim eu fico feliz de Jaguaripe, eu venho sempre porque o Naldo aplica bem os recursos e porque o Naldo traz os recursos das emendas a cada momento então sempre eu estou em Jaguaripe, sempre eu estou em inauguração sempre eu estou verificando a boa aplicação dos recursos em Jaguaripe então parabéns ao Naldo, parabéns ao pepezinho parabéns a todos que fazem essa cidade uma cidade realmente extremamente bonita do nosso estado que é a Bahia Como é que estão as tuas andanças no município que fazem parte da sua base de sustentação? Ah, eu tenho andado muito, tenho verificado muita coisa eu tenho discutido o mandato, eu tenho discutido principalmente a área da saúde ultimamente falei com o Larissa sobre a Santa Casa de Nazaré sobre a situação das Santas Casas, dos hospitais daí sim, eu tenho rodado todo o estado e sobre esse debate amplo que é o debate da saúde E a TVSide agradece pela sua participação Muito obrigado, um abraço para a TVSide Um abraço para todos vocês